Oi meninas, eu acabei de chegar do Morumbi Shopping, porque daquela última vez que eu fui lá, naquele último vídeo que eu postei, eu vi que eu podia ter explorado mais coisa, por exemplo, ter dito quanto aquelas peças que eu visto são democráticas, que elas vão do P ao GG, e hoje eu voltei lá no provador da Riachuelo, provei mais um monte de coisa que eu tinha visto da outra vez, mas que tenha ficado mais na vontade, enfim, postei o vídeo na quinta, hoje já é segunda-feira, já fui, já gravei o que eu queria, ousei até, não tenho o costume de usar coturno, por exemplo, mas eu peguei um coturno pra provar, porque eu acho que não tem problema nenhum de mulher de 50 tá usando tênis coturno, tem que usar o que gosta. Inclusive no vídeo eu me empolguei um pouquinho nessa parte e tô falando sobre isso. Trouxe muita peça, se vocês perceberem, eu trouxe tudo muito neutro, porque eu quero que vocês vejam que o básico, que quando você tem peças básicas, tudo fica mais fácil. Quando você é muito colorida, não que eu não goste de nada colorido, gosto sim, mas eu acho que quando o seu guarda-roupa tem muita peça colorida, muita coisa estampada, você fica meio restrita. Eu trouxe tons de bege, eu trouxe jeans, branco, preto, coisas muito básicas pra vocês entenderem que a gente pode trazer cor em acessórios, em bijus, nessas coisas, a gente pode dar aquele toquezinho que só a gente sabe dar. Lá no vídeo vocês vão ver que eu provei um casaco que eu sinto apaixonada por ele, tô louca pra voltar lá pra comprar, usando a desculpa que seria de presente pro meu marido. Tem uma camisa branca, que outro dia me perguntaram a respeito de uma camisa branca que eu usei num desses vídeos que eu fiz. Lá tem uma camisa linda que substitui perfeitamente aquela que eu tenho. Eu, particularmente, não gosto de comprar nada caro. Os preços não estão muito amigos, mas se você for ver no geral, não é só lá que tá caro não, tá tudo, está muito caro. Outro dia, naquele vídeo que eu fiz lá na C&A, eu comentei a respeito disso. Os preços estão muito altos, não parecem preços de fast fashion, mas eu acredito que isso é um cenário geral. Tá tudo muito caro. Então, vamos lá, como eu falei na capa, cinquentonas e estilosas. Mas, como eu sempre digo, eu faço isso com o maior prazer. Adoro pra trazer novas perspectivas pra nós que passamos de 50 já. Que tá com autoestima legal, é tudo. Enfim, meus amores, deixa eu parar de falar, porque quando eu desando a falar, também eu não quero parar mais. Se inscreve aqui no canal, que eu agora tô me empolgando com essa história de estilo, de autoestima, que eu adoro. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, é de autoestima. Qualquer hora desses eu venho bater um papo com vocês mais a respeito disso, porque eu também sofri bastante com essa história de padrões. E cá estou, novamente, no provador da Riachuelo. Porque no último vídeo que eu fiz, vou deixar o card aqui pra vocês, eu recebi muito comentário do tipo, que as roupas, o meu corpo favoreciam. As roupas, não tem dúvida, elas são lindas. Mas, eu resolvi selecionar umas roupas aqui. Todas essas roupas que eu peguei, tem até o GG. Todas. Isso aqui, inclusive, é uma jaqueta masculina. Porque na área masculina, tem muita coisa que a gente pode usar, que fica bonito, fica charmoso. Porque eu adoro, pego muita coisa do meu marido, camisa, essas coisas todas. Então, eu peguei aqui várias peças. Todas elas têm até o GG. Então, você pode perfeitamente procurar as peças do seu tamanho. E eu tenho certeza que você vai arrasar. E eu vou mostrar que eu, apesar de magra, eu também tenho que pensar em proporção, em tudo. Tipo assim, olha, as minhas pernas, eu não tenho pernas longas. O que é que eu faço? Eu vesto uma coisa mais longa, com salto. E eu vou parecer bem mais alta. Mas, eu não sou dessa altura, de jeito nenhum, eu tô aqui com saltão. Ousei, olha, peguei um coturno aqui. Vou ousar, hein? Como eu já falei no outro vídeo. Pra cinquentonas, assim, mais ousadas, eu acho que não tem problema nenhum. A gente tem que vestir o que quer, o que gosta, o que se sente bem. Combinado? Uma camisa branca básica, todo mundo precisa ter no seu armário. Pra mim, ao menos, ela é essencial. O preço dela não é lá muito amigo. Mas, a modelagem dela é linda. Ela veste muitíssimo bem. Olha só ela lá de costas. Eu não preciso mais do que isso pra ficar elegante. Deixa eu olhar qual é a composição dessa camisa. Porque ela é macia. Ela tem 97% de algodão e 3% de elastano. O tecido dela é maravilhoso. O acabamento dela também é perfeito. Olha só. Vocês lembram que eu já falei que a gente tem que prestar atenção quando vai comprar roupa de loja de apartamento, a história do acabamento. Olha esse acabamento aqui, minha gente. Olha as costuras batendo certinho. A gola certinha no pescoço. Apaixonei por esta camisa. A manga perfeita também. Cava no lugar. O acabamento perfeito. Se você tá um pouquinho, tem mais perna, mais bunda, mais peito, mais tudo. Essa roupa aqui vai lhe deixar confortável. Coloquei a blusa por dentro da calça. E veja só o visual. Quanto ficou limpo, elegante. Porque tem essa. Quando a gente quer um visual elegante, a gente não pode poluir com o modo de coisa. A gente tem que estar o mais básico possível e dar interessância ao look com os acessórios que você vai usar. A calça tá um pouquinho folgada pra mim. Olha só lá de trás. A golinha tá levantada, como vocês sabem que eu gosto de fazer. E simplesmente perfeito. Essa aqui tem meu 10. Como já é do conhecimento de vocês, eu gosto muito dessas coisas que parecem um macacão. Por isso que eu trouxe esse colete. Combinado com essa calça, eles têm a mesma lavagem. Achei lindinho demais. Pra quem mora em lugares quentes, é uma ótima opção. E agora com o colete por cima. Você pode vestir aqui, olha, você tem três peças assim. Você pode variar e muito. Pode abrir mais a golinha, deixar o colo mais amostra, porque isso alonga muita gente. E ainda dá um ar mais adulto, né? Eu acho. Olha só. A blusa eu já falei pra vocês. A calça não tem o preço e o colete não tem o preço. Mas eu procuro e deixo pra vocês o preço na tela. E como vocês sabem que eu sou a louca do acabamento, olha só o acabamento desse colete. Ele é todo forrado com jeans mais fininho. Perfeitinho. Não é lá essas coisas muito baratas, não. Mas assim, pela modelagem, até que vale a pena, viu? Porque ele é muito bem acabado. Esse colete aqui, eu achei charmosíssimo. Ele é de um tecido bem firme, sem mangas. Eu não sou muito chegada à roupa sem manga, porque eu acho que aparecem umas gordurinhas aqui, nada a ver, mas tudo bem. A gente vai disfarçando. Ele é nesse tom de bege, que como eu já comentei em outro vídeo, aí eles até me perguntaram, bege não envelhece? Depende. Depende do tom de bege que você for usar. Esse bege aqui é mais pra um caque. Eu acho que traz, assim, uma elegância a mais pro visual da gente. Tem essa faixa na cintura que dá uma valorizada, porque você marca a sua cintura, então você já tá mostrando que você tem formas, né? Quando você tem mais peito, mais bunda, você vem e dá uma marcada na cintura. Essa calça aqui é uma parceria, alguma coisa assim, que eles fizeram com a Zump antiga. Vesti muito Zump antigamente. E se tem uma coisa que a Zump tinha boa, era a modelagem. Ela veste super bem. Tá um pouquinho folgada, porque não tinha 36. Mas eu acho que você comprando na sua numeração certa, vai ficar ótimo. A perna dela é diferente. Atrás, deixa eu virar de costas aqui pra vocês verem. Olha só lá atrás, veste muitíssimo bem. Achei que esse coletinho é bem versátil. Você pode usar com outras coisas também. Eu amei, eu adorei. Pra quem veste números maiores, eu acho que isso aqui tá ótimo. Olha só, o look inteiro. E vocês vão comentando aí o que vocês estão achando também das peças que eu tô escolhendo por aqui, hein? Minha gente, que jeans é esse? Que jeans maravilhoso é esse? Deixa eu levantar aqui a blusa pra vocês verem tanto que esse jeans veste bem. Olha a cintura perfeita. Esse aqui é meu número certo. Esse aqui é o 36. Olha a cintura como tá perfeita no lugar. Olha as costas dessa calça. Eu não sei se vocês estão enxergando como eu estou, mas ela é super confortável no corpo. A modelagem... A modelagem... Lá venho eu com minhas modelagens de novo. A modelagem dela é incrível. Sabe essa calça que você veste que não tá pegando lugar nenhum? Não chega até uma perna muito folgada, muito... Ela é muito reta. O preço dela... Olha lá essas coisas de agradável. E eu combinei com esse tricôzinho fofo. Com essas traminhas, essas pérolazinhas. A golinha mais alta que dá todo um charme da cor mais clássica, mais elegante. Você pode adicionar aqui cores. Se você acha que o look fica meio monótono, você pode colocar aqui outras coisas que podem agregar cor ao look. Mas esse básico aqui eu achei excelente. Deixa eu ver aqui. O tricô está a 200 reais. O negócio não tá fácil pra nós, não. Esse tricô aqui eu quis trazer pro provador porque é idêntico. Há um tricô que eu tenho. Eu só vou dizer que é igualzinho, porque ele tem um bege um pouquinho mais claro. E alguém há um tempo atrás, eu não falei onde era o tricô que eu tava usando. Eu tenho um tricô idêntico a esse. Que eu viste com a calça de alfaiataria, que também é daqui da Riachuelo. No mesmo tom. Então, pra quem me perguntou, fica a dica. Esse tricô tá a 119 reais. Ele não tá caro. Tem outras cores. Tem ele nesse tom que eu vi, né? Tem ele nesse tom e um tom de telha, mais terroso. Outro visual super básico e elegantíssimo. Minha gente, aposte. Um jeans de uma modelagem boa, como é essa. E um tricôzinho bem básico. Esse tricô é bem fininho. Olha, tem aquela golinha. Que é a minha preferida. Nesse look aqui, não tem nada demais. Só a modelagem das peças e a combinação. Eu pus esses dourados aqui pra fora. Não gosto muito. Eu gosto de coisa mais discreta. Deixa eu botar aqui pra dentro. Que eu não gosto muito. Eu acho que aqui, vale você apostar num brinco mais... Num brinco mais uma argola, como essa aqui. Não precisa ser nada muito pan. Mas você pode colocar um brinco mais legal, pra não brigar muito com a altura da argola. Precisa de mais o quê? Nada. Aqui, no máximo, eu podia colocar um cinto mais elegante também. Mas eu não sou muito chegada a cinto. Eu, verinha. Mas se você gosta, eu acho que vale muito. Por trás, novamente, ó. Se você tem mais peito, tem mais... Você pode procurar um tricô que seja um pouquinho maior, que não seja tão justinho no seu corpo, que você vai se sentir mais à vontade. E eu queria deixar aqui uma coisa esclarecida com vocês. Quando eu venho pra cá, que eu mostro o que eu gosto de vestir, é só pra dizer o que realmente eu gosto de vestir. Eu não tenho especialização em nada. Eu não sou design de moda. Eu não sou nada disso. É só trazendo pra vocês o que eu gosto de vestir. O como eu me sinto bem com 50 anos, me vestindo assim. E procuro inspirar vocês, porque eu também li muitos comentários. Eu sou uma mulher de 54 anos. Eu tenho ruga. Eu tenho cabelo branco. Eu tenho um monte de coisa aqui que não é agradável ver. Mas eu sou uma mulher de 54 anos. Não adianta querer ser uma mulher mais... Não adianta não querer ter ruga, não ter pé de galinha, não ter cabelo branco. Eu tenho, é meu. Então eu vou viver bem com o que eu tenho. E expondo assim, tentando comunicar com uma imagem legal. E é isso que a gente tem que fazer. Você tem que se vestir como você gosta e como você se sente bem. Porque se você se sente bem, a imagem que você vai estar passando é de uma mulher mais segura. Mais segura de si. Então, amigas. Vamos nessa. Vamos esquecer essa história de regra, de padrão. Nós somos 50 anos assim. Certo? Vamos nessa. O que, Verinha? Mas você está de legging. Sim, estou de legging. Tem muita gente que gosta de legging. Eu, inclusive, adoro uma legging. É uma peça que fica meio à parte, né? Porque eu tenho o meu preconceito, porque legging, não sei o que. Legging é coisa de academia. Eu acredito que, dependendo de como você usa, vai lhe favorecer. Essa legging aqui, ela tem uma cintura super alta. É de um tecido bem encorpado. Tem essa informaçãozinha aqui, ó. Que é um vinco na calça. Que eu acho que já passa uma coisinha mais clássica. Não é uma legging de academia. Eu vou me vestindo aqui com vocês. Eu vesti a legging preta, a blusa preta. Esse aqui é o fundo do look que eu vou usar. Vou adicionar mais peças aqui. E vocês vão ver como a legging em uma blusa pode render vários looks. Temos aqui uma informação de moda maravilhosa. Essa camisa de flanela está muito, muito, muito legal. Ela tem bolsos. Super quentinha, confortável. Aqui ainda tem o truque de lhe alongar, né? E você joga uma peça em cima e deixa esse preto aqui no meio. Ele alonga muito. Eu vou usar aqui e vou jogar um coturno no pé. Porque eu acho que vai ficar um look bem jovem. Sem querer pagar de gatinha. Olha por trás essa camisa que linda. Deixa eu dar o meu jeitinho aqui na gola. Mas eu acho que ficou lindona. Eu vou pôr outro coturno agora pra gente ver como é que vai ficar. E não é que eu gostei? Olha só, o coturno é lindo. Olha só esse visual aqui. Eu não estou querendo dizer a ninguém que eu sou mais jovem. Aqui não tem nada excessivo. Eu estou só... A única peça aqui que foge um pouquinho da história da elegância do mulher de 50 é esse coturno. Mas o coturno eu acho que é democrático. Qualquer pessoa pode vestir, principalmente se tiver a ver com o seu estado de espírito. Uma mulher de 50 assim, bem antenada, bem fashion. A legging eu acho que um número maiorzinho. Acho que ficava mais... Se você não se sente confortável com a legging com a calça tão justa. Eu acho que uma legging um pouquinho mais folgada vai lhe deixar mais confortável. E eu amei este look. E vestiria tranquilíssima. Me diz aí se você também vestiria. De novo a mesma história. Você alonga seu visual. A camisa jeans é super democrática. Deixa eu só pegar a minha bolsa com o meu lencinho para você ver como vai fechar o look. Olha só. O que temos aqui? Uma roupa basiquíssima. Uma legging, um tricôzinho com a golinha mais alta. Um coturno. Que aqui se você não se sente bem de coturno, você pode perfeitamente botar uma sapatilha, um tênis. Um mocassim que é bem atual. Mas olha. Esse aqui é o meu estilo. É como eu me sinto bem. Eu vestiria essa roupa tranquilíssima. Veja de costas. Essa camisa também. Meu Deus do céu. Essa camisa também está perfeita. Eu acho que ela é inclusive grande para mim. Mas deixa eu ver. Não é M. E custa R$229,00. É uma camisa jeans de um jeans bem molinho. Tem essa modelagem super diferente. Ela é mais reta, mais over mesmo. Tem bolsos. Eu que me ganhou esse negócio aqui. Esses bolsos aqui me ganharam. Eu simplesmente estou apaixonada. Olha. Olha. Eu vou dizer um negócio. Eu estou vindo nessa Riachuelo só Jesus para me salvar. Porque é a vontade que eu tenha de comprar tudo. Inclusive esse coturno. Que eu amei. Corri no armário do marido e peguei a jaqueta dele. Olha que coisa perfeita. Essa jaqueta com esse look aqui, minha gente. Levanta assim a golinha para dar graça. Essa jaqueta está a coisa mais linda. Bolso também. Aquele jeans bem clássico, sem lavagem. O tamanho dessa é P e ela está R$219,00. Amei. E não foi pouco. Eu estou vestida normal. Meu espírito não é de senhorinha. Meu espírito é bem mais jovem. Eu tenho certeza que tem muita mulher de 50 que tem esse espírito jovem. Mas fica se prendendo porque ficam dizendo o que pode e o que não pode. Você pode. Você pode sim vestir. Se vestir como você gosta. Eu não ia deixar de me vestir assim para agradar ninguém. Olha só que linda. A jaqueta masculina. Que eu peguei lá na seção masculina. Só que no tamanho P, né? Porque ela normalmente, a masculina, a modelagem é bem maior. Lá venho de novo com a minha bolsa. Mas essa bolsa da graça não é nem por ela em si. Óbvio que é uma bolsa estruturada que tem uma pegada mais clássica. Mas esse lencinho vermelho que está aí é o que dá toda graça. A toda roupa que eu visto. Olha só que lindo que ficou. Que charmoso. Olha só com coturno. A bolsa. A jaqueta que você pega do seu marido. Você compra também. Você não precisa necessariamente comprar roupa. Só na seção feminina. E eu ousei ainda mais. E hoje eu estou ousada. Eu ainda peguei esse conjuntinho. Que eu também achei bem lindo. Bem interessante. Você pode usar assim? Puro. Pode. Se você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Como diz. Tem uma menina que eu acompanho muito no YouTube. Que ela diz assim. Você não é obrigada a nada. Ela só é obrigada a pagar os boletos. Então. A gente só é obrigada a pagar os boletos. Eu peguei essa saia G. Para não ficar marcando demais. E a blusa. Eu peguei um M também. Para não ficar marcando muito. A blusa custa R$99. E a saia custa R$119. Eu vou jogar agora essa jaqueta masculina aqui em cima. Para ver o que é que vai acontecer. Eu acho que vai dar um visual assim. Um pouquinho mais descolado. Vamos ver. Vestiria tranquilamente isso aqui. E no meu pé eu colocaria um tênis. Olha como ficou interessante. Não está mostrando nada. A jaqueta está cobrindo seu bumbum. Não está parecendo barriguinha. Acho que aqui cabe muito bem um tênis. Ou uma sandaninha mais delicada. Essa roupa aqui eu aproveitaria bastante. Se eu levasse comigo. Acho que ela tem preta também. É uma opção bem legal. Para jogar uma jaquetona jeans assim por cima. Para vestir com tênis. Eu acho que é uma roupa bem legal. Eu espero muito que tenha inspirado vocês. Deixa aqui embaixo seu comentário. O que você está achando desses vídeos que eu estou trazendo de vez em quando. Não esquece de deixar o teu like. Comenta aqui embaixo o que você achou das roupas. Se inscreve aqui no canal. Que eu vou adorar ter vocês aqui comigo. Um beijo enorme. E a gente se vê já já no próximo vídeo.